Estamos aqui na poça da Dona Veja, no local das Públias, portanto está dentro da caldeira de um reciclão. Está a chover, mas não importa nada, sabe muito bem que cá está a 30 graus. Esta é a água férrea, como se pode ver até pela zona de cor de laranja que tem aqui. E tem um aroma mesmo, de ser a medo, ao férreo. É um local a visitar sem dúvida, em São Miguel, é uma experiência inesquecível.